Plantão das boas notícias que a gente tanto precisa e espera com ela, Pamela Domingues. Tudo bem? Tudo bom, Rê. A gente precisa de boas notícias. Com certeza, né? Pra encerrar a semana bem, com o astral lá em cima. Exatamente. E precisamos também de dicas do que fazer no final de semana. Dicas pra curtir esses dias de folga. E eu quero começar, Rê, compartilhando com você um lugar que eu visitei essa semana e que é um passeio bom para cachorro, mas que eu acho que todo mundo vai gostar. Vamos conferir? Agora. Ah, o verão. Essa semana a cidade de São Paulo registrou temperaturas acima da casa dos 30 graus. Tá quente e todo mundo tá querendo se refrescar, inclusive os pets. Você sabia que aqui em São Paulo existe a maior piscina indoor para cachorros do mundo? Essa turminha aqui tá se divertindo bem. E esse aqui tá criando coragem, né? A Mariana é mãe da Lola, da Bela e do Bartô que não estão aqui porque estão curtindo a vida na piscina, né? Eles não são obrigados a nada. E me conta, eles sempre gostaram de água? Sempre, desde pequenininho. Comecei jogando, mas depois quando eu fui ver ela tava entrando naturalmente na água. E o que você sente de benefício pra eles com essa brincadeira aquática? Ah, no calor que tá fazendo é bom que refresca. Eles ficam muito cansados, então daqui eles vão secar pro banho. Depois eles chegam em casa completamente cansados. E molhados. Gastam energia, é, abaixa a ansiedade. O Anderson é coordenador do Day Care, é ele que organiza essa festa toda. Anderson, os cachorros naturalmente são nadadores? Então, não necessariamente, tá? Boa parte dos cachorros possuem algum instinto, sim, ao carnaval conseguem nadar. Mas uma boa parte deles, principalmente os baraques cefálicos, eles têm dificuldade em controlar a respiração e podem afundar, né? E mesmo esses que já têm essa apetidão, dependendo da sensação, eles entrando em desespero, ao ter o contato com a água, eles podem sim afundar. Então o ideal é que a gente sempre ensine e esteja acompanhando os cãezinhos. Então tem que ser uma brincadeira supervisionada, né? De acordo com o benefício que traz pra eles. Se eles curtirem, legal. Se eles não curtirem, parou. Exato. Tem que respeitar o cãozinho, a necessidade deles. E também fazer um trabalho gradativo. Muitas vezes o cachorro nunca teve contato com a água. E se você colocar ele direto, ele perdeu o chão, ele vai entrar em desespero e pode gerar um trauma, sim, pro cãozinho. E em viagens, eles curtem cair na água com vocês? Eu imagino que eles devam ver uma piscina e queiram entrar. Sempre. Sempre que a gente viaja, eu procuro lugares que aceitam pet, que tenham uma piscina, que eu possa levar eles, porque eles acabam curtindo mais que a gente. É bom demais, né? É. Nesse momento estamos o quê? Invejando eles, né? É. Eu gostaria de estar agora de biquíni lá nadando também. Eu também. E quais são os cuidados que a gente tem que ter depois da brincadeira? Porque os cachorros tem pelo, né? Nós temos cabelo. Como secar os pets? Tem que secar? Tem, tem que secar. Depois da brincadeira, brincou, se divertiu bastante na piscina. O ideal é que seja feita a secagem com uma toalha ou passar um soprador. Nunca deixar a pele úmida para evitar a chance do aparecimento de fungos, dermatites. E ter um cuidado especial com os ouvidos para evitar algumas infecções. E essa é uma brincadeira divertida e saudável para todo mundo, né? Porque desde que eu cheguei aqui eu não paro de dar risada. Exato. É sempre gostoso, né? Você estar com o seu cãozinho numa atividade que vai trabalhar também a musculatura do cachorro. Também vai fazer um cardio respiratório para ele. É um exercício de baixo impacto. E o tutor também acompanha, vai brincar bastante e vai fortalecer esse vínculo, né? Então traz benefício para todos. Sem dúvida. Vai se refrescar, minha gente. E depois de curtir uma piscina, nada como tomar um sorvete, né? Essa daqui é uma sorveteria para cachorros. Temos sorvete de massa e também de palito. E o palito, ó... É feito 100% natural e tem um mocinho aqui embaixo. E detalhe, nós humanos podemos também experimentar. Então, Bela, espera só um minutinho que eu vou provar, tá? Padrão de qualidade. É, não tem gosto de nada. É meio aguadinho. Mas com certeza a Bela vai gostar. Bela, quer tomar um sorvetinho comigo? Tá gostoso? Olha, gente, se isso aqui é vida de cão, eu quero essa vida para mim. Esse cachorrinho passou o passeio inteiro pulando no meu colo. Coisa mais fofa. Tem dono? Tem dono. Era um cachorrinho que estava na creche, porque esse espaço é o maior parque para cachorros indoor da América Latina. Então, lá tem tudo. Tem choperia, tem sorveteria, tem cabeleireiro, tem piscina e tem a creche também. Além de estrutura de shopping center para cachorro. Então, assim, é um lugar bem completo. E aí, esse cachorrinho estava na creche. E a última? Não, coisa mais fofa, né? A última. Na abertura do programa, você apareceu com ela, eu falei, ai, que fofona. Parecia um ser humano, não parecia um cachorro. Se você ficou com vontade de conhecer esse espaço tão diferente, o Instagram deles é arroba cachorrodromo, tá? Arroba cachorrodromo. Aí você pega lá as informações certinhas e eu tenho certeza que você e o seu pet vão se apaixonar por esse passeio. Muito refrescante no verão. Agora, vamos à disposição? Vamos. Está em cartaz aqui na Paulista, na Japan House, que eu sempre trago, né? Que é um espaço muito legal, que reúne a cultura, né? Do Japão, gratuito. Está em cartaz uma exposição bem diferente, que é sobre embalagens. Embalagens que ninguém quer jogar fora. No Japão, isso é uma cultura. Lá, eles cuidam não só do que está dentro, mas também do que está fora. E aí, lá tem até prêmios de embalagem. De máximo, Flamengo. E eles reuniram as principais e colocaram nessa exposição. Então, é como se fosse, porque são obras de arte, que foram premiadas lá no Japão. E a gente pode, então, ver. O nome é interessante, porque eles chamam de Tutsu Sumo, que significa embrulhar e empacotar. Olha, cada um é maluco. A ideia desse ideograma, que é o nome Tutsu Sumo, posso estar falando errado, tá? Representa uma criança no ventre da mãe. Então, a ideia, para os japoneses, é proteger aquilo que está dentro. Ai, que coisa. Acolher e proteger o que é especial. Então, para eles, embalagem não é algo para jogar fora, não. Pareceu um oi que pareceu um origami. É muito bonito, né? E eles reuniram mais de 100 embalagens, então, que estão expostas como arte. A entrada é gratuita. Tudo que você tem que fazer é reservar o ingresso antes, né? Devido à pandemia. Mas a exposição segue em cartaz até março. Até dia 14 de março. O agendamento é pelo site deles, que é japanhousesp.com.br. Olha esse. Olha que lindo. Parece uma origami. É um trabalho muito bonito, né? Lindo as cores, tudo. Demais. De terça a domingo, das 11 da manhã, às 5 da tarde. Então, agende gratuito. O espaço por si é lindo. Desde a fachada do prédio até a área interna, tem lojinha, tem restaurante. Eu não sei o que está funcionando, depende do plano São Paulo. Agora, o comércio de restaurantes e bares reabriu aos sinais de semana. Mas antes de visitar, cheque. Por hora, neste final de semana, estará aberto. E é gratuito. Temos plantão de boas notícias? Temos plantão de boas notícias. Me espera um minutinho? Claro, com certeza. Vamos continuar com o Boas Notícias, agora com Pamela Domingues. Vamos lá, então? Bora. Está no ar o plantão das boas notícias. A primeira notícia é uma homenagem que aconteceu nos Estados Unidos para um cãozinho. Essa homenagem foi feita em Oregon. Esse cãozinho era um cão oficial. Então, ele trabalhava com os policiais e ele salvou o tutor dele, o cuidador dele, porque o cão sempre acompanha um oficial. Que lindo. E ele salvou, levando três tiros por este profissional. Esse cachorrinho foi socorrido às pressas e ele se salvou. Virou herói? E ele se tornou um herói. E ele foi recebido com toda honra e pompa. Então, tudo começou aqui na saída dele do hospital. Todos os oficiais estavam lá para receber o cãozinho. E não foi só isso, tá? Ele foi agora transportado para a casa desse oficial, porque ele se aposentou, já que ele ficou com sequelas desses tiros. E olha que bonito, é? Em cima da ponte, você vai ver em cada uma delas, ó, tanto o corpo da polícia, como dos bombeiros posicionados, homenageando esse cãozinho. Estou arrepiada. Eu também, ó. Já é a terceira vez que eu vejo esse vídeo. E quando o cãozinho chegou, olha a estrutura que foi montada para ele, tanto dos vizinhos como dos oficiais, que receberam ele realmente como um herói, porque esse cãozinho salvou a vida do tutor dele, né? Do cuidador dele, do par, né? Porque ele era um cão profissional. O nome dele é Arlo, ele é um pastor alemão e agora ele terá uma vida muito confortável, muito gostosa, ao lado desse companheiro dele de trabalho, que se tornou o dono. É o máximo. Lindo, né? Que história maravilhosa. E ele não teve medo, né? Assim, o instinto dele defendeu mesmo o humano. Os cães são seres muito especiais. E essa história, é claro, que fez muito sucesso nas redes sociais, porque é linda. Maravilhosa. A próxima é sobre bebês. Também, fofura. Você já percebeu que tem alguns nenéns que têm cara de senhores? Já percebi. Vamos ver essas fotos que estão circulando pelas redes sociais, porque você olha, parece um mini senhorzinho. E eu achei curioso, porque o pessoal que reuniu essas fotos, tanto de bebezinhos com rostos de senhores, cabelinho branco, foi pesquisar por que isso acontece. E o motivo é muito interessante. Tanto as crianças quanto os idosos, eles têm excesso de pele em sua estrutura óssea. A diferença é que os idosos não vão regenerar essa pele, né? Não vão preencher. E os nenéns vão. Então, essas ruguinhas que nós estamos vendo são temporárias. Mas essas figuras são muito engraçadinhas, né? E as expressões? Muito bonitinhas. Porque você olha, parece uma mini pessoa, não parece um bebê. Parecem senhorzinhos. Olha que fofura. Esse de cabelinho comprido é ótimo também. E os pais entraram na brincadeira, porque colocam um figurinho, né? Entraram. Olha esse aqui, não parece aqueles senhores engravatados? É. Muito bonitinho. E é claro que também fez muito sucesso nas redes sociais, porque a gente quer compartilhar coisa boa, né? É compartilhar fofuras como essa. A próxima notícia é um artista, porque sim, ele é um artista, que resolveu fazer pintura, sabe onde? Em carros sujos. Quando a gente vê carro assim, não parece uma tela? Que você vai lá com o dedo e escreve, lava-me, né? No meu prédio tem um, faz seis meses. É, esse artista não. Ele resolveu trabalhar a sujeira do carro como tela. Olha que trabalho impressionante que foi feito. Então, é com o quê? Um gravetinho, né? Ele faz todo um trabalho, uma obra de arte mesmo. No início você pensa, o que que isso será, né? E no final, é impressionante. É como se fosse uma tela. Olha isso, Rê. E de novo com o cachorro. E tridimensional. Para derreter o coração da gente. Para derreter o nosso coração. Olha que trabalho bonito. Aí você não lava o carro nunca mais. Nunca mais. Imagina se você deixa o seu carro, vai ao mercado e volta e tem um trabalho desse. Olha. E são vários. São vários trabalhos realizados com poeira. Com poeira de carro. Olha. O nome desse artista é Scott Wendy. Ele é americano. É Ronaldinho? É, eu acho que sim, né? É um gaúcho, é. E ele ficou famoso por esses desenhos que ele realiza em vidros. Eu acho que essa moda deveria pegar aqui também no Brasil. Eu tenho um carro pra ele. Que legal. No meu prédio tem um carro que não lava, acho que há seis ou sete meses, porque tem alguém que coloca lá. Oito meses, sei lá. Jura? Nove meses. Socorro. Me salve. Ai, quem é do meu condomínio? Eu tô quase assim também. Próxima notícia. Vamos ver a relação de uma mulher com uma vaquinha. Nós já sabemos que tanto os animais quanto as plantas gostam de música, né? Então, quando você coloca música clássica pra tomatinhos, eles crescem mais forte. Os animais, as galinhas, né? Que tem música, colocam ovos mais gostosos. E a música tem o poder também de acalmar esses animais. Olhem esse vídeo. Que coisa linda. Só a cara da vaca? Não. Meu Deus, é muito amor. E com essa imagem de aconchego, de carinho, de tranquilidade, eu desejo a você um ótimo final de semana, que você aproveite muito esses dias de folga. Espero que com sol, né? Porque não vale fazer calor de segunda a sexta e no final de semana chover. Então, vamos torcer pelo sol, que você se divirta muito com responsabilidade. E você também, rebondescanso. E você também, terça-feira tem Beabá. E quarta-feira tem um quadro novo, que tá sendo muito legal, né? Amamos. Muito divertido. Que é o Se Vira no 5. Então, uma caixa, cinco ingredientes. Um chefe desafia outro chefe. O chefe que recebe a caixa não tem ideia do que ele vai encontrar. E ele tem que, na hora, e eu juro que não é combinado, fazer uma receitinha completa. Branco Naro, se saiu bem. Se saiu bem. Quem vai ser essa semana? Viva o Feldman. Ah, que tá aqui com a gente. Que tá aqui, ela que vai ser desafiada. Ela fez um prato salgado. Porque nós, que somos espertos, estamos colocando quem trabalha com salgado pra fazer doce. E quem trabalha com doce pra fazer salgado. Pra ser difícil. Então, teremos vários duelos bem interessantes. Aguardem. E o Instagram da Pamela Domingues? Te espero no arroba Pamela Domingues. Será um prazer. Arroba Pamela Domingues. Bom final de semana com sol. Pra você também. Com sol, por favor. Até semana que vem. Até, um beijo. Outro, meu amor. Tchau. 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 Tchau.